Padra que rola no tempo Não caia na minha cabeça O galo de que eu gosto É o que sejinho acorda Antes que tudo aconteça Padra que rola no tempo Não caia na minha cabeça O galo de que eu gosto É o que sejinho acorda Antes que tudo aconteça Padra que rola no tempo Não caia na minha cabeça O galo de que eu gosto É o que sejinho acorda Antes que tudo aconteça Padra que rola no tempo Não caia na minha cabeça O galo de que eu gosto É o que sejinho acorda Antes que tudo aconteça Padra que rola no tempo Não caia na minha cabeça Não caia na minha cabeça O galo de que eu gosto É o que sejinho acorda Antes que tudo aconteça Padra que rola no tempo Padra que rola no tempo Não caia na minha cabeça O galo de que eu gosto É o que sejinho acorda Antes que tudo aconteça Padra que rola no tempo 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 Padra que rola no tempo